A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai gravando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pera ai Vamos Deixa eu fazer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vai gordo Vai Mas tem que ser bem rápido mesmo Vai Muito rápido Vai Vai! 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 Que fio! Eu vou dar um poder, meu amigo. Vou dar na câmera. Vai! Não pode bater lá, Flavinho. Para não, velho! Nossa, que burro! Vai! Não! Faz de novo! Vai! Pronto! Lambe agora! Que lambo! Já! Dá um tapa na mão! Vai! Vai! Pronto! 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 Pronto!